Imagens ao vivo da área central da cidade de Uberlândia. Imagens sobre o olhar atento do cinegrafista Kevinson Martins. Você vê aí o céu nublado, o céu de Uberlândia nublado aqui no alto do Triângulo Mineiro. Kevinson Martins não está sozinho, ele está acompanhado da repórter Amanda Barbosa. Ela que saiu dos estúdios aqui do esporte e já está aqui ao vivo no programa Linha Dura, ao lado da secretária aí de Defesa Social e Antidrogas, Flávia Carvalho. Amanda, uma excelente tarde para você e também para a doutora Flávia. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde também a todo o pessoal que acompanha o Linha Dura. Bem observado, tempo nublado. Agora, termômetros marcando mais ou menos 24 graus, Pimenta. E o tempo bem abafado, mesmo aqui no alto, onde a gente tem uma brisa de leve, mesmo assim, tempo bastante abafado. A secretária municipal de Defesa Civil aqui conosco, Flávia Carvalho, né? Flávia, uma chuva bem forte ontem, com duração de mais ou menos 30 minutos em toda a cidade de Uberlândia, mas que trouxe muitos problemas, principalmente no bairro Shopping Park. As equipes começaram a trabalhar ainda ontem por lá, né? Boa tarde. Boa tarde. Ontem nós tivemos uma chuva concentrada realmente na região do Shopping Park e nós tivemos aí mais de 80 atendimentos, né? Foram feitos ontem ainda. Nós fizemos uma força-tarefa. Foram seis equipes da Defesa Civil e juntando com outras instituições também, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, para que nós pudéssemos estar atendendo essa população o mais rápido possível. Flávia, quais as principais ocorrências que vocês atenderam lá no bairro Shopping Park? Bom, ontem teve bastante destelhamento, muita infiltração de água, né? Pelo teto, algumas... Teve queda de muro, queda de aquecedor solar. Nós tivemos o destelhamento parcial ali nas escolas, tanto na municipal, no IMEI, quanto na escola estadual. Aquela quadra, né? Que está sendo construída, a Praça Céu também, que ainda nem foi inaugurada, mas já estava próximo de ser inaugurada. Então, assim, foi uma chuva de vento muito forte, concentrada naquela região, num prazo de 30 minutos, e realmente, assim, que conseguiu causar um grande estrago. Teve registro aí de famílias que ficaram desabrigadas? Como é que foi o trabalho da Defesa Civil ontem lá no bairro? Não, nós não tivemos famílias desabrigadas. Teve uma família que, assim, pegou as crianças, eram três crianças, e falou assim, olha, eu prefiro que elas durmam na casa da minha mãe. Mas o casal continuou na casa, né? Mas, assim, tiveram muitas casas que tiveram bastante destelhamento. Mas ontem mesmo já começaram a ser repostos, a própria população estava ajudando a comunidade, né? Os mais atingidos. Tínhamos lá também duas construtoras que construíram aquelas casas ali, solidarizando ali com aquela situação e já reparando alguns danos, parte de fiação elétrica, ajudando na troca dos telhados. A Defesa Civil também entrou com as telhas, colchões. E é isso, eu acho que nesse momento a gente tem que acudir o que aconteceu. Agora, nesse momento de hoje, as pessoas já têm que começar a procurar os seus direitos, sim. Procurar pelo 0800, pelas agências da Caixa Econômica, solicitar uma perícia, solicitar que seja feita uma averiguação e para ver se tem alguma coisa que possa ser contemplado pelo seguro, uma vez que é um sinistro natural, né? Flávia, as equipes continuam trabalhando lá hoje? Nós continuamos trabalhando, fazendo um trabalho, assim, mais delicado, que é aquele, assim, da conversa do que realmente você precisa, em que eu posso te ajudar agora de uma maneira mais calma. Porque algumas famílias vão precisar ali de uma cesta básica, de colchões. Nós temos roupas também, então nós temos como ajudar. Então é ali que nós estamos nesse momento em que posso te ajudar. Agora, Flávia, nós tivemos um déficit, né, no volume pluviométrico no mês de janeiro, de 200 milímetros, tivemos em fevereiro um início também já com déficit aí no nível de chuva e sabemos que para esse fim de semana já tem previsão que março deve vir um pouco mais carregado, né? Deve vir um pouco mais carregado aí de chuvas. Como a Defesa Civil está se preparando para enfrentar esse período? Bom, a gente se prepara aí com o planejamento e contando com a colaboração de todos no quesito prevenção. Nós estamos com o estoque abastecido para poder fazer os reparos, né? Ajudar a população naquilo que é possível. Mas é importante que todos estejam unidos nessa fase. Porque se você não fizer uma prevenção agora, na hora realmente nós vamos ter mais enxurradas, mais infiltrações, mais alagamentos, né? Mais inundações dentro das casas, refluxo de esgoto. Por quê? É preciso que seja feita uma boa limpeza nas bocas de lobo. É preciso que a população tome essa consciência de não estar jogando esse lixo na rua para que possa estar amenizando o entupimento e facilitando o escoamento da água. Fazer as limpezas das calhas e dos rufos. Isso também é muito importante em todas as construções. Não deixar resto de construção na rua, porque isso com certeza vai causar um entupimento. E aí depois essa água não tem para onde escoar. Eu acho que é isso. Vamos fazendo um bom planejamento, vamos fazer as nossas partes, cada um fazendo a sua parte. Nós podemos ter aí um período chuvoso. Não sabemos como que ele vai ser, se vai ser concentrado, se vai ser ameno, mas com o mínimo de danos possível. Pimenta está com a gente. Quer fazer uma pergunta, Pimenta? Quero sim. Pergunta para a doutora Flávia. A respeito daquelas casas que foram interditadas parcialmente pela Defesa Civil, no final do ano, no final do ano de 2013, princípio de 2014, pergunta para ela se alguma daquelas casas foram afetadas ali pela enxurrada em decorrência dessas chuvas da tarde de ontem. Flávia, a Pimenta está questionando aqui a respeito das casas que foram interditadas pela Defesa Civil no final do ano passado. Alguma delas foram afetadas por enxurradas, por essa chuva aí de ontem? Então, nós tivemos tanta ocorrência que não dá para eu te falar ainda assim quais foram as casas exatamente, porque nós tivemos que multiplicar essa nossa equipe por cinco ontem. E eu acredito assim que nada, nós não temos nada, acredito nós, não tivemos nenhum problema assim mais sério, viu Pimenta? Isso aí, a população pode ficar tranquila, aquelas casas assim, tem realmente uma interdição, mas é uma interdição parcial, é importante a gente salientar isso. E nós não tivemos assim nenhum problema assim maior, falar assim, ah, especificamente com aquelas casas? Não, foi generalizado, foi na parte alta, foi na parte baixa, nas construções novas, nas antigas, prédio municipal, prédio estadual, foi assim realmente uma coisa bem generalizada. Flávia, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Pimenta, um abraço e acho que é importante a população saber que em caso de emergência, de sinistro, liga no 999, nós estamos lá prontos para atender você. Bom, e para quem continua acompanhando, né, o Linha Dura, previsão de chuva para este fim de semana, nós tanto hoje quanto amanhã, sábado, domingo também, a previsão é de chuva aqui no Triângulo Mineiro, temperatura deve bater aí na casa dos 31 graus, a mínima fica em torno dos 18 graus, é importante aí a atenção de todos, Pimenta.